Então nós aprendemos um pouquinho sobre os data centers e sobre EC2. Agora você vira para mim e fala, olha, legal, agora eu sei que eu posso criar dois bancos de dados em servidores distintos, em regiões ou também viability zones diferentes. Aí eu digo para você, bom, talvez não seja a melhor forma. Por que não é a melhor forma se você consegue alta disponibilidade? Porque, beleza, a gente tirou toda aquela parte física de gerenciamento, que nós temos pessoas gerenciando a parte física do seu data center, do seu servidor, da parte elétrica, da parte de rede e assim por diante. Mas ainda nós temos uma parte lógica de banco de dados, onde nós temos pessoas gerenciando banco de dados. Galera, banco de dados não é simples como instalar um banco de dados. Especialistas de banco de dados, eles são pessoas que têm bastante conhecimento em como gerenciar a parte física do seu banco de dados, não só a parte lógica. Claro que existem alguns bancos de dados que são next, next, next. Porém, mesmo assim, você precisa ter uma configuração para ter uma performance superior dentro de um banco de dados. E é isso que complica um pouco. Imagina se você tem um banco de dados e você fala, olha, é fácil, é só colocar um banco de dados aqui rodando em um servidor e no outro servidor. Cara, pode ter certeza que vai levar um tempo para você conseguir fazer essa configuração. Talvez você tenha um cara especialista, mas em alguns momentos você vai poder não ter um especialista e isso vai demorar muito. Ou você vai precisar de alguém e esse alguém vai precisar, vai ter um salário superior. E talvez essa não seja a sua necessidade. Lembra que a gente falou? Nós queremos que você foque na sua aplicação e não que fique focando em manter um ambiente de TI lindo. Para isso, a AWS se preocupa para você manter o servidor. Então, como que nós fazemos? Vamos voltar de novo para o nosso desenho. Temos uma VPC. Dentro dessa VPC, temos nossas subnets. Então, temos a subnet 1 e a subnet 2. Vamos supor, você precisa de um cluster, de um banco de dados. Aí você fala, olha, é fácil, cria uma EC2 aqui, uma EC2 aqui, faça configurações dele, 5 ou 5, tanto faz, e ponto final. Aí eu digo, não, não precisa, porque ainda você precisa se preocupar com o servidor. Por que você não usa o serviço RDS? Então, RDS, quer dizer Relational Database Service, é um serviço de banco de dados relacional que a AWS gerencia ele completamente para você. Ele é conhecido como serviços gerenciados. Se você vier aqui no seu Security Group 1, que você consegue falar, olha, vou criar um RDS. Esse RDS, ele vai ser um banco de dados, um Postgres, por exemplo, ou pode ser um Oracle, tem várias opções. Tem mais QL, MariaDB, enfim, você escolhe aqui qual que vai ser. Eu selecionei um Postgresql, eu posso falar versão 11, 12, 10, 9, tem algumas versões que são suportadas. Você fala, olha, ele vai ter, sei lá, 100 GB de disco e ponto final. A da Bracelha vai te entregar um IP. E você fala, olha, tem da subnet tal. Ela fala, então tá bom, esse daqui é o seu IP do banco de dados, o 10.0.0.10. Isso quer dizer que você tem um banco de dados configurado e funcionando. Aí você fala, ah, não, mas criar um banco de dados, todo mundo cria. Então tá bom, algo legal que ele faz. Multi-AZ. Você vai lá e tem uma opçãozinha, uma flag, e você fala, olha, eu quero Multi-AZ. Ele simplesmente cria um outro banco de dados. E começa a fazer um Sync. Sync. Syncrono. Ele é assíncrono, não é assíncrono dos seus dados. Então toda vez que alguém vier aqui editar esse banco, ele vai refletir nesse segundo. Isso quer dizer que se você perder esse banco de dados, ele vai subir no lugar. Então esse daqui é o primário e esse é o secundário. Tá, pessoal? Você vai ter essa diferenciação. Eventualmente você começa a crescer, crescer, crescer. Aí o seu banco de dados, ele vai ter memória e CPU. Ele vai por tipo. Você fala quanto de memória e de CPU você quer. É igual esse dois. Mas você vira pra ele e fala, ó, tá crescendo, tá ficando difícil. Mas eu notei que tem muita leitura. E não tem muita escrita no meu banco de dados. E como que você faz essa situação que você tem muita leitura, mas não tem muita escrita no seu banco de dados? Você pode simplesmente fazer uma divisão pra conquistar. Então você divide pra conquistar. Isso quer dizer que, independente da subnet, da Z, você cria uma coisa que é chamada Read Replica. Essas Read Replicas, você cria ela e aponta pra alguém. Toda vez que alguém editar esse banco de dados, ele vai sincronamente editar esse Standby e assincronamente ele não vai editar esse Read Replica. Ele vai de forma assíncrona. Então tem um lag, tem uma diferença de tempo, tem alguns segundos que ele leva pra refletir o seu dado. E o legal é que o Read Replica, ele não necessariamente fica na mesma Z ou na mesma região. Esse Read Replica, ele pode ficar em regiões diferentes. Você pode colocar um Read Replica em Ohio e seu banco de dados pode estar em São Paulo. Então é feito isso daí, principalmente, pra você dividir o tráfego e conquistar, galera. Você consegue ter o seu dado muito melhor dessa forma. Você divide. Então isso quer dizer que na sua aplicação, toda vez que você tiver um usuário que ele acessa a sua aplicação, não sei onde ela roda, qualquer lugar, pode ser dentro da AWS ou fora, toda vez que ele tiver um insert ou um delete ou alguma coisa, ele precisa vir pra esse cara. Toda vez que ele não tiver, tudo mais, ele vem pro Read Replica. Então os links, os endpoints, ou seja, os IPs deles, vai ser diferente. Não é IP no dia a dia, tá, pessoal? Você não fala sobre IP. Ele, na verdade, tem um endpoint que é um CNAME dentro do DNS. Então é um hostname inteiro lá, que você consegue pingar ele, você acessa ele. Então você não vai direto pra um IP, você vai direto pra esse CNAME. Então, galera, você consegue fazer isso. Inclusive, aqui é legal porque se esse cara morrer, esse vai entrar no lugar, e aí a sua aplicação vai funcionar. Então banco de dados é legal porque você não precisa se preocupar com nada dele, você não precisa se preocupar com patch, porque a AWS faz patch, você fala quando quer que ela faça, e ela vai lá e vai fazer um patch pra você. Ela se preocupa com o Multi-AZ, com o Read Replica, ela consegue colocar os Security Groups, lembra? Regras de segurança. Você não necessariamente nem deve pensar em colocar nela pública, mas se colocar, você consegue utilizar o Security Group pra te ajudar. Ele tem métricas nativas, então você consegue ver como tá a memória, como tá a CPU, como que tá o comportamento, como que tá o IO, e assim por diante. Você consegue ter todas essas métricas dentro do banco de dados RDS. Você cria ele, e você gerencia através do painel da AWS. Tá bom, galera? Então é isso aí que eu tinha pra falar de RDS. Procure usar o RDS pra não se preocupar com o servidor também. Pouco em pouco, você vai se preocupando com menos coisas, e você vai ver quando a gente começar a falar de servidas que você pode se preocupar muito menos ainda. Até o próximo vídeo.